Eu vou mandar uma surpresa muito grande pra vocês. Se vocês querem saber qual vai ser a minha decisão na política, se vocês querem saber qual é o cargo político que eu vou querer disputar, porque agora eu vou ir pra política sim, viu Rui? Viu Rui? Agora você me mandou pra política, porque você me obrigou, você me obrigou a entrar com um pedido de licença de dois anos. Você é um cara inteligente, você enfiou sete corredorias em mim, você enfiou sete corredorias em mim e mandou seus amiguinhos nos bastidores me aconselharem a pedir licença. Eu prestei concurso pra delegado de polícia, eu estudei anos pra ser delegado de polícia, eu estudei no quartel, eu estudava de plantão, eu estudei de madrugada pra ser delegado, eu peguei livro emprestado, eu passei no concurso em segundo lugar, sem fazer cursinho, e aí vem você, vem você, um delegado intermediário, cheio de inimigos, vem você e faz o que você tá fazendo com um cara trabalhador, com um colega seu, você pode se preparar, que como você quer que o Brasil inteiro saiba quem eu sou, já que você tá debulhando a minha vida particular, o bonde pesadão vai debulhar a sua também. Eu convido as pessoas a investigarem a minha vida, o meu patrimônio, eu convido aí, investiga o meu patrimônio, as empresas que eu tenho, quem eu sou, e investiga o cara que tá me perseguindo, investiga ele, vai lá ver quantas empresas ele tem, vai lá ver de quem que ele recebe, vai lá ver o que que ele recebe, vai lá ver a quantidade de negócios que ele tem por fora, vai lá e investiga o patrimônio... Rogério, por que que você não denuncia o patrimônio de quem tá mandando na instituição? Por que você denuncia o patrimônio de um duro?